A questão é recorrente. Quem é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci? Desta vez há quem defenda que quem se esconde por detrás do enigmático sorriso é um jovem que trabalhou como assistente do mestre do Renascimento. No final do ano passado, um grupo de investigadores revelou a descoberta de símbolos nunca vistos na pintura, uma letra L num dos olhos, a letra S no outro, para além do número 72. O 72 na tradição judia é o nome de Deus. Os 72 são os profetas e 72 são os discípulos de Cristo no Novo Testamento. Segundo Silvano Vincente, autor desta tese, quem serviu de modelo a Mona Lisa foi Gian Giacomo Caprotti, conhecido como Salai, que terá tido com Da Vinci uma relação dita ambígua. Vincente defende que as letras L e S são as iniciais de Leonardo e Salai.